Música Ao derrotar Helder Barbalho do PMDB, Simão Jatene conquistou em outubro seu terceiro mandato como governador do Pará. Filho de um imigrante libanês, Jatene diplomou-se em economia, mas foi pelo caminho do serviço público que chegaria à vida política. No começo dos anos 80, chefiou a Secretaria Estadual de Planejamento e fez parte do grupo de fundadores do PSDB. Esperou até 2002 pela estreia vitoriosa nas urnas, com 51% dos votos válidos, índice que repetiria nas disputas posteriores, elegeu-se pela primeira vez governador do estado onde nasceu. No Roda Viva de hoje, Simão Jatene falará de sua trajetória política, dos desafios que enfrenta um homem público na região amazônica e dos planos que pretende colocar em prática para justificar a terceira passagem pela sede do governo do Pará. Música Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmais.com.br barra jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é composta por Diógenes Campanha, repórter de política da agência Folha, Marcelo Salazar, coordenador do programa Xingu, do Instituto Socioambiental, no Pará, Ricardo Galhardo, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo, Roberto Esmeraldi, diretor da OCIPE, Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, e Silvio Navarro, editor de Brasil, do site de Veja. Como de costume, contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista, Paulo Caruso. Como o programa de hoje foi gravado, não teremos a interação habitual com os telespectadores nem com os tuiteiros convidados aqui no estúdio. Governador Simão Jateni, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço. De mais nada, e parabéns pela vitória nas eleições de outubro, pela dupla vitória. E eu me aproveito da aceitação do tema para fazer a primeira pergunta. O senhor...